Música Durante a sessão da Câmara de Vereadores realizada na segunda-feira, 28 de agosto vereadores debateram o pedido de informação 037 de 2017 formulado pela bancada do Partido Progressista referente à péssima qualidade de sinal oferecido pelas operadoras Oi e Vivo além da falta de uma assistência técnica credenciada para atender a população no município É uma vergonha o sinal que oferece as operadoras orientais É uma barbaridade e é mais um benefício que as oligarquias têm sobre os serviços a favor do povo Melhor dizendo, contra o povo Elas têm a favor delas um serviço contra o povo Então, a Anatel, eu já fiz várias reclamações e me responderam o seguinte que a cobertura é fraca porque tem muitos aparelhos do celular do ex-presidente Então, eu disse assim se tem muitos aparelhos do celular foi por que vocês venderam sem ter a cobertura necessária Então, esse é o problema Esse é o problema que não é fiscalizado Existe mais celular, vereador Sérgio Opa do que cobertura Ah, mas todo mundo usa ao mesmo tempo Bom, mas quando vende o serviço tem que prever que todo mundo usa ao mesmo tempo Você não pode vender o serviço e é, não, o vereador hoje vai usar o prefeito vai usar Então, quer dizer que aí a ideia é de índio A capacidade tem que ser metida com consumo máximo Eles vendem o telefone E se 3 ou 4, com força da expressão 3 ou 4 mil ou 34 mil ao mesmo tempo implode a telefonia Então, é uma vergonha Quero dizer para vocês que esse pedido com referência à diretoria encaminhada é o pedido de informação sobre a questão dos nossos sinais aqui do nosso trabalho do nosso uso, né desse trabalho o que a gente paga tanto e recebe tão pouco Então, para a minha surpresa quase nos dias que nós Eu tive um problema sério com a arquitetura na semana passada e duas ou três pessoas chegaram e disseram Ah, a gente estava precisando de um apoio Eu abro um jornal e vejo que uma cidade aqui da região estava numa audiência com o pessoal da Anatel Então, talvez nós pedindo essa informação talvez nós tenhamos que seguir adiante e fazer uma audiência em Porto Alegre porque também nós tivemos um prejuízo semana passada a loja da Vivo também fechou em datas Então, eu me pergunto Eu sei usar um aplicativo O meu filho sabe usar e aqueles que não sabem usar pessoas de idade, terceira idade pessoas mais próximas como é que vão usar um aplicativo? Ou atualizar um dado, celular? Não tem a loja A loja está fechada por um tempo indeterminado Os móveis estão jogados no meio da sala? Não dá Pois não Pois é Aí, sabe o que a pessoa me disse? Que eu teria que me deslocar Eu disse Mas eu tenho esse problema eu tenho que resolver Se desloque para a cidade mais próxima É a resposta que eles dão no telefone da Vivo Então, eu acho que assim é uma desvalorização do ser humano quando tu tem tu demora 20 a 30 minutos para conseguir falar com alguém porque aqueles números tu vai procurando, procurando daqui a pouco assim você não entendeu eu vou encerrar a ligação porque tudo que eu queria eles eu não encontro no meio do da Vivo Então assim, ó para uma pessoa com mais dificuldade de entendimento gente a pessoa não consegue ela não vai conseguir saudando os senhores e as senhoras dentro da pauta do dia de hoje as concessionárias o serviço é que nós brasileiros nós estamos acostumados ou estamos acostumados com o mau serviço forrestado e o elevado custo que você nos dá os dados que representam o nosso alçamento Então nós pensamos assim no que que nós somos bem atendidos daquilo que é concedido os pedágios saúde a educação a segurança nada absolutamente nada nós somos reféns de uma situação sustentável que o Estado não prover aquilo que é a sua obrigação mas tem uma coisa que nós podemos reflexionar e pensar que eles efetivamente eles agem no santo que é o leão o carnê aquilo que o imposto de renda aquilo que a receita vai lá e nos toma os brasileiros de uma forma usurpadora somos um país ou um dos países o terceiro país que mais contribui até que trabalhamos até o mês de maio quase um mês de junho para pagar o imposto e chega ao absurdo de sermos a oitagés oitava oitagés oitavo país em retorno daquilo que nos é congresso Música Música